Longe do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Eu vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu corpo Guardião da pureza